A pergunta é do Júlio Massimo, nosso repórter, ele quer fazer uma pergunta para você, coloca na tela. E a ética do profissional deve ser a ética do cidadão. Não adianta você querer ser uma coisa aqui, num veículo de comunicação, e outra coisa ao sair do veículo. Você precisa ser, o Júlio Massimo daqui tem que ser o Júlio Massimo da vida, diária. Ou então eu estou sendo duas pessoas. Então, daí a importância de se ter uma ética a seguir. Senão você vai ser um mentiroso no ar. E não é esse o objetivo. Daí porque a figura de um repórter, ela carrega toda uma responsabilidade, toda uma, assim, toda know-how. E a gente que trabalha na área, eu faço questão de buscar todos os dias fazer com que este know-how da atividade seja preservado. Porque temos, a gente precisa ser guardião da profissão. Todos nós que trabalhamos na área, temos que buscar proteger a área. E a proteção vem exatamente de buscar todos os dias esse aprimoramento constante. Porque nunca se sabe tudo. E aí eu quero finalizar perguntando para a minha colega de trabalho, Cláudia Brasil, o que mais você ainda quer aprender dentro desta área tão importante que é o jornalismo, Cláudia? Julimar, é interessante a pergunta, porque eu nunca pensei nisso. Mas eu acho que eu quero, pelo menos, estar aberta para as novidades, para o que acontecer de novo, de mudança. Tem muita coisa que eu ainda não sei da parte teórica. Talvez seja isso que eu queira aprender, o jornalismo acadêmico, o jornalismo da faculdade. Porque o da vida, o da lida, da rua, eu já sei, né? Alguma coisa, muita coisa, porque eu vivi muita coisa e aprendi muita coisa. Mas a parte teórica, que eu estou começando a ver agora, é muito rica e eu não conhecia. Então, eu quero aprender, conhecer as pessoas importantes da minha área, as pessoas que conseguiram mudar o jornalismo, que conseguiram trazer mais segurança para o profissional de jornalismo, de comunicação, saber da história da minha profissão, porque, na verdade, eu não...